E aí pessoal, aqui é Vinicius e você está no 3 Dungeon Masters Primeiramente, pedir desculpa pela voz, a voz não está legal Se tiver algum probleminha, me perdoe por isso, a garanta não está bacana Mas se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e aproveita e assina o nosso canal Caso você goste desse vídeo, seja interessante para você, considere curti-lo também E aproveita e nos siga nas redes sociais que estão passando aqui ao lado No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre financiamentos coletivos Não vamos falar sobre os que estão na ativa, que estão ocorrendo no momento Para você saber mais a respeito desses, siga no nosso Twitter Lá sempre colocamos informações sobre os financiamentos coletivos que estão ocorrendo no momento Então siga-nos lá, além de outras informações a respeito do mercado de RPG nacional e internacional Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os maiores financiamentos coletivos aqui no país De jogos, RPG, tabuleiro, cartas, miniaturas, livros de jogos Enfim, só não vamos falar de jogos eletrônicos Mais jogos analógicos, uso maior de financiamentos e as coisas mais interessantes a respeito deles Nesse vídeo, nós temos informações atualizadas até o dia 6 de setembro de 2019 Caso aconteça alguma coisa fantástica após a gravação desse vídeo, vamos atualizar com o tempo Beleza? Então, inicialmente, todos esses dados vão estar aparecendo aqui O que eu falava, vai estar aparecendo aqui na tela A imagenzinha E caso você queira ver com mais calma Nas nossas redes sociais vamos estar também Lá no nosso Twitter, no nosso Facebook Tanto na página quanto no grupo E também no nosso Instagram Então siga-nos nas nossas redes sociais para você ver essas imagens Essas tabelinhas que a gente colocou aqui Com mais calma Beleza? Caso você queira A tabela completa Com 180 jogos financiados Aqui no país até o momento Entre em contato conosco Qualquer coisa pra caramba E a gente está sempre mexendo nela Porque sempre tem jogos em financiamento batendo meta Beleza? Então vamos lá Inicialmente Vamos falar sobre os maiores financiamentos coletivos Aqui no país Certo? Como você pode ver na imagem que já está aparecendo Temos os 10 maiores financiamentos coletivos Finalizados até a data de 6 de nove de 2019 Em primeiro lugar Como era de se esperar Todo mundo já sabia O Tormenta RPG O Tormenta 20 Que é uma edição comemorativa dos 20 anos Do Tormenta RPG Com uma edição nova Um sistema renovado Um cenário também já com Informações dos últimos romances lançados Tudo atualizadinho Que ainda vai sair Ainda não foi lançado Mas foi financiado Agora dia 9 de julho 2019 Bateu incríveis Um milhão Novecentos e doze Um milhão Novecentos e dezoito mil Quatrocentos e oitenta e seis reais Uma meta de oitenta mil reais Batida Foram apoiados por seis mil trezentas e cinquenta e três pessoas Sendo Nesses termos O maior financiamento coletivo em total arrecadado Bem como em número de apoiadores Tanto no aspecto Tanto na questão de jogos eletrônicos Quanto jogos analógicos É o maior financiamento coletivo do país Tanto em total arrecadado Quanto em apoiadores Já no geral É o maior financiamento coletivo do país Em total arrecadado Beleza? Então É Tormenta 20 Não tem o que falar Realmente foi um fenômeno Que alavancou muito a questão de números De jogos Financiamentos coletivos De jogos do Brasil E também demonstrou a grande força Que o cenário De RPG Possuindo um aumento Além da força da marca de Tormenta Em segundo lugar Um outro fenômeno Não atingiu números tão estratosféricos Mas dentro da normalidade Superou e muito Um então segundo colocado Agora terceiro colocado Que foi o Pathfinder A segunda edição Pathfinder Que foi financiada agora Recentemente Em 15 de 8 de 2019 Certo? Atingiu 531 mil Seiscentos e setenta e três reais Da meta de sessenta e cinco mil reais Conseguindo Sendo apoiado por Mil seiscentos e setenta e quatro Apoiadores Certo? Também um volume de apoio Bem grande Bem elevado Sendo o segundo maior financiamento coletivo Em termos de Arrecadação em jogos O terceiro colocado É um velho conhecido Nosso masmorde de dados Né? Que como vocês podem ver Duzentos e quarenta e dois mil e noventa e nove É cadastro em seis do dez de 2014 Com mil e trezentos e nove apoiadores Certo? O que é interessante É que a maior parte desses Financiamentos Foram coisas recentes De dois anos pra cá Em meio A uma A grave crise financeira Econômica De emprego Que o Brasil Sofre em um momento E que vemos no menos Grandes Assim Por exemplo Do Quimero A coleção do Quimero É das miniaturas Duzentos e quarenta mil Duzentos e setenta e dois O chamado De Cthulhu Também Em dois mil e dezoito Né? O Ação Of Ice and Fire Jogo de miniaturas Que o Cláudio trouxe Que foi uma grande surpresa Também É Cento e oitenta e nove mil Cento e vinte e um O RPG Quest Né? Da Daimon Editora E o Shadowrun Que a New Order Trouxe também O Mas o Ação Of Ice and Fire Que é o Jogo de miniaturas Do Guerra dos Tronos Aproveitou Obviamente Do Do hype Da série Da última temporada Da série E ele tem uma informação Interessante Que ele é o Financiamento Coletivo Com Mais caro Assim Na relação Mais Larga Entre a quantidade De apoios Em real E os apoiadores Né? Ou seja As pessoas Em média Pagaram Mil Trezentos e vinte e dois Reais Cinquenta e dois centavos Para Apoiar Este jogo Obviamente É uma média Pegar Pegar o Atual Arrecadado Pela quantidade De apoiadores Mas É um valor Muito elevado Esses primeiros Colocados São valores Que Podem ser Considerados Elevados Assim Pro Pro Estilo De jogo De jogo Deles Eu acho Que o mais Mais Em conta A relação Mais Em conta Mesmo Seria O Masmurra De dados Né? É um jogo De tabuleiro Bem completinho Joguei Ele é muito legal Muito divertido E Ele Custa Em média Custou Em média R$184,95 Que Para um jogo De tabuleiro O nível Dele Está Um valor Bem ok Até barato Vamos Para os RPGs É bem Curioso Que Nós temos No top De financiamentos Quatro RPGs Isso É Bom Falar Temos Quatro RPGs No top Dez Um Acessório Aliás Um Eu posso Considerar Acessório Que É As Miniaturas Que Menos Que Dá Para Você Jogar RPG Com Elas Né? Um Jogo De Miniaturas Song Of Ice And Fire Jogo De Miniaturas E Deles O RPG Quest É Um Jogo De Tabuleiro O Rune Cards Dungeons Desafios Do Deserto É Um Jogo De Cartas O Caçadores Da Galaxia É Jogo De Tabuleiro O Masmora De Dados É Um Jogo De Tabuleiro Ou seja Temos Três Jogos De Tabuleiro Um Jogo De Miniatura Um Acessório E Um Jogo De Cartas E Quatro RPGs No Total Ou seja Está Bem Balanceado Mas Assim Dos RPGs Mais Vendidos Que Você Pode Ver Aqui Nessa Figura Aparecendo Obviamente Temos Tormenta Pathfinder Chamado Cthulhu A edição Corrente Que a New Order Anassou O Quinto Colocado Shadowrun Quinta edição Décimo Colocado No Geral Castelo De Falcestein Da Hector Punk Décimo Sexto E Daí Vem A Seqüência Do Décimo Sexto Ao Vigésimo Primeiro O Mouse Guard Recém Financiado Também O Shadow Of Demon Lord Um Grande Sucesso Pensamento New Order Star Final New Order E DCC New Order De Todos Os Dez Maiores Financiamentos De RPG Temos Um Dois Três Quatro Cinco Na New Order Ou seja A New Order Editora Nadando De Braçada Nesse Quisito Aí Certo Bem Interessante E Como Eu Falei Tudo Nesses Últimos Dois Anos A gente Tá Uma Crise Financeira Econômica No País Entretudo Baixante Grave E Foram Financiados Financiados Bem Valores Os Que Não Passam De Cem Mil Reais Starfinder Com 99 665 E O DCC 98 602 Chega Pé É Uma Menção Honrosa Também Temos A Retropunk E Colocou Dois Incríveis Jogos Aqui No Castelo Falc Canstein E O Mouse Guard Além Do Pensamento Colativo Com Shadow Of Demon Lord Mas O Que Interessante É Que Desses Todos Podemos Chamar De Fantasia Medieval Tormenta Temos 1 2 3 Temos O Carcel Falc Sai 4 Também Se Considerados O Mouse Guard 5 6 E 7 Jogos Starfinder Futuro Shadowrun Cyberpunk Chamado Tulo Um Jogo Atual Mas Temos Mais Coisas Interessantes Aqui Temos Os Financiamentos Coletivos Com Maior Quantidade De Apoiadores Que É Interessante Novamente Nós Vemos Que Temos Tormenta Obviamente Primeiro Lugar O Part Fire Segundo Mais Morro de Dados Em Terceiro Rony Cards Caçadores Galáxia Chamado Cthulhu Heróis Monstros Shadowrun Esse Belladonna É O HQ Que Veio Como Extra Um Jogo Que Eu Já Apresentei Ele Aqui No Canal E Ele Está Para Ser Resenhado Que É O Pesadelos Terríveis Belladonna Então Deve Teremos A Resenha De Vai Ter O Card Com Unboxing Do Jogo Então É Para Ficar Claro É Um HQ Veio O Jogo Junto É Um Extra Do Jogo Da HQ E O Chamado Cthulhu Que Interessa Também É Que Essa Aqui Eu Não vou Me lembrar Direito As Edições O Chamado Que Saiu Pela New Order É A Edição Recente E O Chamado Cthulhu Da Editora Ternicol Que É A Edição Anterior Então Temos Duas Edições Chamado Cthulhu Com Boa Quantidade De Apoios Dez Maiores Financiamentos Por Apoiadores Aqui A gente Falou Do Lá Do A Song of Ice and Fire Miniaturas Como Mais Ela Mais Elevada De Apoio Valor Apoiado Por Apoiadores Valor Arrecadado Por Apoiadores Temos Aqui Já O Inverso Os Que Foram Jogos Que Foram A Relação Menor Entre O Valor Arrecadado E A Quantidade De Apoiadores Ou Seja Basicamente Temos Vários RPGs O Meu Planeta Monstro Com Incríveis R$19,06 O Testland Que É um Senário RPG Sem Sistema R$25,83 E Temos Aqui Um Dois Destaques Que É O Move-On O Move-On Obviamente É um Grande Destaque Também É um RPG Mas Eu quero destacar Vamos Por Ordem Nesta Bodega Que É um Livro De apoio A mestres RPG Saiu Por R$38,98 No financiamento Em média O Agraria Nas Fertas Que Ainda Está Em financiamento Enquanto Estou Gravando Esse No 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 Neste Você Pode Cair Mas Ele Dá Relação De R$40,67 Centavos Em média E O Magra Cash Que É Um Acessório Que é um dinheiro para você usar nos seus jogos de tabuleiro E RPG também, eventualmente Ele substitui o dinheirinho que vem no banco imobiliário E vários outros jogos que usam essas informações monetárias É bem legalzinho Mas é uma relação muito interessante Aqui vamos a outra coisa bem interessante Que é a quantidade de jogos financiados por tipo É interessante que nós temos ao todo 78 RPGs financiados até o momento Pode ter mais Lembrando que esse vídeo é atualizado até 6 de nove Eu estou gravando às 5h20 da tarde no momento Então até o lançamento pode até ter mais jogos financiados Quem sabe Tomara Mas temos 78 jogos e RPGs financiados no momento 42 jogos de tabuleiro 35 jogos de cartas Acessórios para jogos que englobam para RPGs Jogos de cartas, jogos de tabuleiro Temos 21 Jogos de miniaturas Temos 2 Livros de jogo Livros de jogo ou livros de jogos Eu nunca sei qual é o correto São 2 até agora Pouco ainda Tem que apoiar mais ali no jogo E... Quantidade de apoiadores Isso é interessante também A gente somou por tipo de jogo A quantidade de pessoas que apoiaram os projetos Eventualmente pessoas apoiaram mais de um projeto Mas só que ainda não tem como saber isso Eu mesmo apoiei vários projetos Vários projetos Vários projetos Então... É... Não dá pra... É... Aferir essa redundância Mas é interessante saber que Ao todo Tiveram como apoiadores É... Nos jogos de RPG 20... Nos projetos de jogos Nos projetos de financiamento em jogos de RPG 26.106 pessoas É... Jogos de tabuleiro 12.543 Jogos de cartas 8.752 Acessórios para jogos 2.849 Jogos de miniatura 533 Livros de jogos 241 Certo? É... Dá pra ver que a relação entre Jogos de tabuleiro e RPG É que tá um pouquinho desequilibrada já Embora que muitos jogadores Os valores de RPG Adquiram já os tabuleiros E o contrário também É... É... Temos aqui também Os valores arrecadados por tipos de jogo O... Tormenta 20 E o Pathfinder É... São muito responsáveis por aumentar Este patamar Certo? Então temos Valores arrecadados até o momento De jogos de RPG É... 4.976.000 193 reais Muita coisa, né? Calma aí que a gente vai Falar um pouquinho sobre isso depois Jogos de tabuleiro Temos 2.725.000 Reais 372.68 Jogos de cartas 967.325 Acessórios para jogos 705.966 reais Jogos de miniatura 224.924 reais E livros de jogos 18.682 reais Mas se a gente pegar Por exemplo O... Lá o site ICV2 É um site norte-americano Que traz informações Sobre mercado de jogos Nos Estados Unidos Eles tem uma relação também Assim como essa Eles fazem uma relação De financiamentos coletivos Por lá Mas especialmente Na plataforma Kickstarter Essa relação aqui Nossa Pega várias plataformas Como O... O... O Catarse O Picante O Ideami Que antigamente É o Moverime E uma plataforma antiga Do financiamento coletivo Olha lá Do pensamento coletivo A editora do pensamento coletivo Só pra gente ter uma ideia O Catarse Tem 156 Projetos de jogos Apoiados por lá Financiados por lá O Picante 19 O Ideami 4 E a plataforma Da pensamento coletivo TV1 Certo? É... Algumas outras campanhas Ocorreram por outras plataformas Ou elas não obtiveram êxito Ou não tiveram seus dados abertos Pra que a gente pudesse Saber Né... Coletar as informações Então essas campanhas Não estão Inseridas Nesse mapeamento Que a gente faz Certo? Dito isso O ICV2 Ele pega Só as campanhas No Kickstarter Que São as maiores Campanhas de financiamento De jogos Nos Estados Unidos Sem dúvida alguma Somando Né... É... Eu vou colocar A imagenzinha Do... Do último... Do último... É... Do último... Censo lá Do último levantamento Que o ICV2 fez É... Em janeiro de... Primeiro de janeiro de 2019 Vai tá aqui Vai tá em inglês Né... Vou pegar o site deles E vou... Obviamente na descrição Do vídeo Vai tá o link Pra você acessar lá Ver o texto Um texto explicativo Bem legalzinho É... Se nós pegarmos O décimo colocado Da tabela Que foi o Zombicide Black Blade Da... Who Mean or Not Que foi lançado aqui no Brasil Também Um jogo bem... Bem legal Nós falamos em um vídeo Também A respeito dele É... E pegarmos Esse valor Do décimo colocado De lá Convertemos para reais Na cotação de hoje De nove de setembro É... Vamos ter o valor De dezesseis Milhões Seiscentos e trinta e três mil Novecentos e setenta e quatro reais E quarenta e um centavos Lá nos Estados Unidos Ele com... Ele arrecadou Quatro milhões Setenta e oito mil Novecentos e cinquenta e quatro dólares A conversão direta Os valores de seis de... De setembro de dois mil e de nove Da dezesseis milhões Seiscentos e trinta e três mil Novecentos e trinta e quatro reais E quarenta e um centavos Certo? Todos Todos os financiamentos coletivos Bem sucedidos De RPG É... Card game É... Jogo de tabuleiro Livre de jogos Jogos de miniatura Enfim, tudo Acessórios Aqui no Brasil Dá nove milhões Seiscentos e dezoito mil Quatrocentos e sessenta e dois reais E sessenta e oito centavos Ou seja Um pouquinho a mais Da metade Do décimo colocado Lá nos Estados Unidos Né? No Kickstarter Ou seja O mercado dos Estados Unidos Nada de braçado A frente do nosso É pra gente ficar triste? Não Nove milhões ainda É... Nove milhões e seiscentos mil Ainda é muito mais Do que todos os financiamentos Coletivos Da América do Sul Juntos Né? Tá muito mais A frente Muito mais a frente Né? Então Mostra que o nosso mercado É um mercado Que Até agora Financiou Cento e oitenta Jogos Acessórios É... Livros E afins Né? O que é muita coisa Muita coisa Desde 2011 Que o primeiro financiamento coletivo Que foi desse jogo aqui Que vamos falar Mais a respeito dele Depois Violentina Esse aqui é o primeiro jogo De financiamento coletivo Lançado no Brasil Em 2011 Ok? Hoje ele tá lá na rabada Do financiamento Mas foi um marco Nesse ponto Foi o primeiro De 2011 pra cá A gente Passou por crise Estamos em uma crise Econômica pesada Todos sabemos E Tivemos muitos desafios Em instabilidades políticas Econômicas Financeiras Enfim É uma Uma quantidade gigantesca De problemas É... E nosso mercado Cresce Cada vez mais Então É ruim? Não Não acho ruim É... Mostra que temos a margem Pra crescer mais Mas se nós tivermos Uma estabilidade financeira Econômica Umas condições de economia Muito melhor Que nós temos hoje Eventualmente Vamos Ter condições Todos nós De Adquirir mais Jogos Né? Em vez de ficarmos presos Numa quantidade muito limitada De jogos Que possamos comprar Todos nós temos Um orçamento apertado Não podemos conseguir comprar Tudo que nós queremos É... Mas se sobrar um pouco Mais de dinheiro Obviamente A gente vai gastar Com a nossa diversão Também Né? O que é bom Pra economia Como um todo Bom pra saúde Nossa Saúde mental Enfim É... É bom pra todo mundo Certo? Então Essa é uma análisezinha Rápida Né? Tivemos Fizemos uma live Bem grandona Um mês atrás A gente comentou Muito a respeito De financiamento coletivo Naquela época Que o Tormento Estava em financiamento Vou botar o link Na descrição do vídeo Você pode ver lá também É mais de uma hora De live Se você tiver paciência Pra assistir Muito obrigado Né? É... Vamos lançar Um novo Vídeo Desse tipo Quando nós tivermos É... Nova... Novos comentários A serem feitos Ou seja Quando tivermos mudança No nosso top 10 Certo? De financiamentos coletivos É... Há possibilidade De isso acontecer Em breve Temos Alguns financiamentos Coletivos Que temos em vista De acontecer Ao longo Desse segundo Semestre De 2019 Como Em breve Na semana que vem A nova edição Do Savage Worlds Que a Retropunk Irá trazer Através de financiamento Coletivo Tem a... A Ciclopédia Do... O Dragon Também Que é a Birol de jogos Vai trazer Também Provavelmente Através de financiamento Coletivo O cult É... Divinity Lost Então Baita de um RPG Que provavelmente Também saia Por financiamento Coletivo E várias outras coisas Que podem pintar Por aí Que sejam Um Hit E ele E o Top 10 Beleza pessoal Desde já Muito obrigado Por acompanhar Esse vídeo Se você gostou Clica no joinha Nos dá uma força tremenda Se você não é assinante O canal Assina o canal Para receber Novos vídeos Né Colocando também Na sinetinha Para ser avisado Quando saírem Novos vídeos E também Nos sigam nas redes sociais Que todas as imagens Que foram apresentadas Aqui no vídeo Vão estar lá Nas nossas redes sociais Para você ver com calma Essas queixão Passando aqui ao lado Beleza? Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau